Olá, pessoal. Começa agora o Estratégias em Renda Fixa. E hoje, para começar aí, é um programa especial, o 12º Programa Noir. Então, aí um ano de Estratégias em Renda Fixa com Álvaro Frassou e Frederico Cury. Bom, muito legal estar aqui nesse programa. Um ano de muita turbulência, muita novidade no mercado de renda fixa. A gente tentou navegar aqui por mares bastante revoltos. E acho que esse mês tem bastante coisa para falar, dado que a gente teve aqui Copom, FOMC, CPI sendo divulgado também. Então, mares não parecem estar tão calmos daqui para frente, fazendo mais necessário ainda o nosso podcast aqui de renda fixa. Obrigado, Marcelo. Um ano aqui de programa. Bom ter com vocês aqui novamente. E que bom que passamos aquele... Acho que pegarmos os programas dos primeiros que fizemos. Eram somente, acho que, notícias mais negativas, mais explicando a turbulência do mercado. Para agora um mercado totalmente contrário, muito pelo contrário. Muito mais favorável agora, com um fluxo de notícias muito mais positivos. Está muito mais fácil e agradável fazer o programa agora também. Isso é bom, né? Com certeza. Eu acho legal assim, né? Fazendo todo esse histórico de um ano, claro. Carolina Camura também, né? Exato. Apresentando aqui. Ela está de licença, mas também ela é roxa aqui do programa. Mas é legal assim, pegar esse um ano e lembrar como o cenário muda, né? Por exemplo, hoje a gente vai abrir falando da decisão do FOMC, que manteve a taxa de juros. Mas assim, lá em janeiro, falava de corte de juros em março. Depois muda. Então, né? Como a gente pega assim, tem um programa durante um ano todo mês, a gente consegue ir acompanhando a mudança, né? Exato. Do cenário. É, assim, o que a gente está, digamos assim, agora, um pouco mais... A gente estava já bastante cauteloso, vai? A nossa comunicação aqui, ela tem sido, nos últimos meses, observando esses movimentos de risco, né? Assim, a gente não ficou alheio a essa história, né? O que está, digamos assim, preocupando a gente mais, talvez em relação a seis meses atrás, ou três meses atrás, talvez agora seja um pouco mais com o cenário doméstico do que com o cenário externo. Por mais que a gente ainda está num ambiente de não corte de juros nos Estados Unidos, né? E hoje, inclusive, foi divulgado a dot plot ali com uma revisão para cima, tanto para o Fed Fund esperado dos diretores, tanto para 24 quanto para 25, mas parece estar mais claro, um pouco mais eminente, ou que o mercado lá fora voltou a reprecificar dois cortes de juros esse ano. Coisa que a gente não via já há alguns meses. 50 BIPs está na curva, né? Teve esse pé hoje pela manhã, muito mais positivo que o mercado esperava, e isso contribuiu para caramba para essas expectativas melhorarem, mas aqui no Brasil as coisas não foram tão boas assim, não só no dia de hoje, mas também nas últimas semanas. A curva continua bastante estressada, o câmbio continua impactando expectativas de inflação, então acho que o ambiente segue bastante desafiador para a gente aqui no próximo mês. Então, assim, para resumir e relembrar, né? A gente está gravando esse programa na quarta-feira, 12 de junho, logo depois da decisão do FOMC. Então, ali, o Federal Reserve, o Banco Central americano, ele manteve a taxa de juros novamente. Acho que foi a sétima reunião consecutiva, né, Álvaro, de manutenção? Isso. Entre 5,25% e 5,50%. E o que você falou, a gente pode dizer que o CPI hoje de manhã, que saiu abaixo do esperado, ele reforçou aí o que o mercado está esperando de dois cortes. Esse corte, quando que ele é esperado para começar? Em setembro? É, setembro. Tanto a gente quanto o mercado. Se pegar, quando a gente fala no mercado, você vai no CME Group, né, que mostra ali um Fed Tool, Fed Watch Tool, de expectativas, a maior probabilidade ainda é setembro. Mas, assim, como o mercado está volátil, né? Ontem, tinha uma projeção de 38 bases de corte para o Fed Fund até o final desse ano. Depois, o CPI foi para 50, né? Parece pouquinho, 12 bases, mas lá fora é muita coisa, ainda mais num ano. Então, me parece que esse dado, ele trouxe um pouco mais de otimismo, porque é o segundo CPI seguido, vale lembrar, com qualitativo melhor ou levemente abaixo do esperado. Vale lembrar que os três primeiros CPIs do ano vieram pior que o esperado. E aí, isso contribuiu para aquela narrativa de sair de cinco a seis cortes para talvez dois cortes. Agora, se tem dois CPIs bons, consecutivos, o de maio e de abril, poxa, já dá alguma, um pouco mais de tranquilidade para o Banco Central. Não exatamente comunicar um ciclo de corte, porque ele não fez isso, obviamente, ele está tentando adotar um tom mais duro para tentar controlar as expectativas. Acho que o Fed também aprendeu lá em dezembro, novembro, que não é com um dado que você vira a mão na comunicação. E aí, não é só o Powell, né? O Waller, todo mundo que viu ali aquele payroll de outubro, viu um CPI em novembro um pouco melhor, já se animou. Então, agora, acho que eles estão um pouco mais cautelosos. Mas, ao menos, retira aquele sentimento ou aquele mau cheiro da possibilidade de um ciclo de alta de juros. Se a gente voltasse aqui, se a gente estivesse fazendo esse podcast há três semanas, a gente estava debatendo, será que o Fed vai ter que subir juros para controlar a inflação? Olha, com dois CPIs melhores e um mercado de trabalho que vai na direção dessa desaceleração, parece que os dados econômicos estão contribuindo. Não sei exatamente se é para um soft landing, mas contribuindo para um ambiente de melhora no controle da inflação. Então, acho que o dado de hoje, o CPI foi muito bom. Até agora, o que a gente acompanhou da press conference do Powell não parece estar sendo uma press conference muito dura. Então, acho que isso pode contribuir para um ambiente de menor pressão no mercado externo, de um pouco de volta da propensão a risco. A gente está precisando, né? Acho que o mundo todo está precisando de taxas mais baixas. E mais atratividade em ativos de risco, né? Principalmente os emergentes, né? Como o Brasil. E queria entender, então, um pouco... Álvaro, eu vou voltar daqui a pouco para a gente falar mais de pré, pós, fixado, sempre essa geral que a gente dá. Mas eu queria entender, você falou que, né? Dos 12 meses para cá, o cenário melhorou. O que melhorou aí? Como que está hoje para crédito privado? Eu acho que, assim, pegando uma janela de 12 meses para trás, né? Ano passado, a gente estava saindo praticamente de um cenário de crédito muito estressado, né? Por conta, justamente, dos eventos de Light e Americanas. E, consequentemente, a curva de juros dos spreads de crédito, desculpa, abrindo de forma bastante abrupta, né? Justamente porque tinha um fluxo vendedor muito forte. Hoje é exatamente o contrário. Os cruz spreads fecharam bastante, justamente por conta de um movimento comprador muito forte. Justamente porque o cenário para crédito ficou favorável, a demanda por essa classe de ativo ficou muito forte. Isso, principalmente, aconteceu por conta, inclusive, do que a gente mencionou nos nossos últimos programas desse ano, por conta das decisões do CMN, desmontagem dos fundos exclusivos, que fez com que a demanda, inclusive, até superasse a oferta de crédito no mercado. Isso fez com que, desde o início do ano, a gente tivesse um fechamento da curva dos spreads, mas depois de cinco meses consecutivos de fechamento de spreads, um mês após o outro, agora a gente começa a enxergar, já, digamos, um piso técnico, né? Já um limite para esse fechamento dos spreads, de forma que a tendência agora para o segundo semestre é justamente uma possibilidade de reversão, né? Então, seria agora o contrário, né? Vai começar a abrir tudo o que fechou novamente? Óbvio que não. Mas a tendência é que, por mais que a gente não consiga vislumbrar, vamos dizer assim, uma retomada clara, também, um maior fechamento, também a gente já enxerga difícil, esse cenário. Então, a gente chega justamente próximo aí de um piso técnico. Por outro lado, apesar desse fechamento considerável que a gente teve na curva, o volume de demanda não reduziu. E o volume de demanda não reduzindo, a gente também viu um mercado primário muito aquecido. Inclusive, agora, se eu não me engano, o mês de maio foi um mês de maio recorde de emissão de debêntures no mercado de capitais, acho que quase 32 bilhões, se eu não me engano. E o fluxo comprador, principalmente por parte dos fundos de investimentos, assets, instituições financeiras, ainda continua muito forte. Então, justamente por conta desse fluxo comprador ainda muito forte, a gente vê as taxas usuais do mercado primário de crédito privado corporativo, principalmente em emissores mais triviais, mais high grades, amassadas. Isso não mudou na nossa visão. Tanto é que, por mais que, em termos nominais de taxa, atualmente os ativos estejam pagando bem, em termos de prêmio especificamente de emissores high grades no mercado primário, a gente já não vê mais tanta atratividade. De forma que, se for para buscar um emissor high grade, idealmente busque no mercado secundário, ou aquilo que a gente vem falando também. Isso também não mudou. Migrar um pouco mais para ativos de maior risco, então emissores mais mid grade ou high yield, para você conseguir ter um maior potencial de retorno. Então, as instituições financeiras, assets, fundos no geral, continuam compradores nesses emissores no mercado primário, só que, por mais que esse fluxo continue ativo, a gente já vê alguns fundos de investimento enxergando que essa atratividade se encerrou. Tanto é que muitos fundos de debêndios incentivados, por exemplo, inclusive fecharam outros fundos de crédito privado porque eles não estão enxergando tantas oportunidades no mercado primário ou estão abertos e somente focando agora no mercado secundário. O ponto é que, nessa atual conjuntura, a gente não está, obviamente, não é que a gente está dando um call de saída de emissores mais high grades, mas, assim, se for para seguir por essa classe de ativo, idealmente tentar mirar o mercado secundário. Caso você não tenha um conservadorismo muito exercebado e tiver essa possibilidade, um apetite por um pouco mais de risco, realmente é o que está fazendo mais sentido com maior potencial de ganho. Então, ativos mid-grade ou high-yield, esses podendo até ser do mercado primário ou do mercado secundário, dependendo ali do que estiver mais atrativo. Legal. E eu acho importante você dar essa visão de fundos de investimento, explicar o porquê que a gente olha fundos de investimento. Porque quando eles entram em um ativo ou saem, é um montante muito grande, né? Sim. Então, influencia ali na precificação. Muito. Inclusive, em diversas instituições financeiras, inclusive, mesmo não tendo uma demanda tão grande por parte dos seus, vamos dizer assim, investidores, eles faziam questão de tomar a oferta para dentro de suas tesourarias e, posteriormente, revender no mercado secundário, visto que eles estão comprados no crédito e enxergam que o patamar ali de prêmio que essas ofertas estavam entregando acaba sendo, inclusive, atrativo mesmo depois negociado no mercado secundário. É justamente por isso que a gente viu diversas ofertas primárias de emissores mais high-grade, especificamente, que vinham com taxas talvez não tão atrativas e com o volume de oferta 100% tomado. Não tinha sobra ali da oferta. Se uma empresa emitia 500 milhões, saiam 500 milhões. Se uma empresa entrava com 1 bilhão de dívida, saia 1 bilhão. Porque as instituições financeiras, mesmo que elas não tivessem um quórum por parte dos investidores, o restante, elas entravam com pagamento e colocavam ele em sua tesouraria para, posteriormente, negociar no mercado secundário, porque enxergam que o crédito é bom e o patamar ali de prêmio está razoável, está condizente. Por outro lado, já existem hoje, como eu mencionei, gestoras e outros fundos de investimentos que já não estão vendo mais tanta racionalidade nesses níveis de prêmios e estão, inclusive, fechando seus fundos para captação e esperando uma nova janela abrir de forma que os spreads voltem a abrir novamente, algo que, possivelmente, a gente pode ver ao longo do segundo semestre, visto que esse piso técnico, conjuntamente, de um nível de spread não tão atrativo, tende a reduzir a demanda e isso vai forçar com que os emissores, mesmo aqueles mais high grades, tenham que colocar um pouco mais de prêmio na oferta para conseguir gerar demanda e, consequentemente, elevar a curva de spreads novamente para patamares, de novo, iguais do que a gente viu no início do ano? Não, mas um pouco superiores do nível atual? Possivelmente. Legal. E, Álvaro, como está essa visão, então, para títulos públicos? Eu lembro que a gente falou durante bastante tempo de ficar tomada em pré-fixado, em inflação. Como está o cenário atual? Então, a gente tem debatido há um bom tempo na área sobre uma mudança de composição em uma carteira de renda fixa. Acho que o primeiro motivo é o seguinte, se a gente está falando que no mundo o custo para você desinflacionar uma economia está mais alto, em outras palavras, é porque o teu juro de banco central de curto prazo vai ter que ser mais alto por mais tempo. Em outras palavras ainda, você tem que ter mais pós-fixado na carteira. A gente não deve viver mais um mundo de Fed Fund com 2% ou 1,5% de juros, então, a consequência é que a gente não deve ter uma Selic de 8% ou 7% tão cedo. Dito isso, parece que a gente vai ter que viver com uma Selic contracionista por um momento ainda bastante indefinido. A gente estava com um ciclo de corte de juros ainda para esse ano, a gente não está mais. É um ponto bastante importante, porque a próxima reunião do Copom é na semana que vem, dia 19, e a gente não trabalha mais com corte. A gente acha que o ambiente estressou tanto, tanto as expectativas, a inflação corrente piorou, o IPCA aqui de maio veio pior, acima das expectativas, com qualitativo ruim. O câmbio chegou a bater 5,40, a curva está abrindo. Então, assim, não acho que o banco central tem espaço para comunicar um corte. Mesmo que seja um corte rock, um corte, aquele 0,25 duro, como a Lagarde fez lá no Banco Central Europeu, acho que aqui não tem mais como fazer. Eu acho que não é só a manutenção, é a manutenção com unanimidade, porque o Banco Central também viu que na última comunicação o dissenso trouxe uma volatilidade e uma incerteza em relação à construção da política monetária. Acho que está na hora de todo mundo botar a bola no meio do campo, e falar assim, cara, não dá para botar mais vol na carteira, no mercado, vamos sentar o jogo. E sentar o jogo é uma manutenção unânime. Dito isso, a gente não trabalha também com o ciclo de corte. Acho que o cenário de stop and go, então o BC vai parar de cortar, aí depois, quem sabe, ele começa a cortar de volta. Isso pode acontecer? Olha, pode, mas o mercado precifica o contrário. O mercado precifica um ciclo de alta já para esse ano. O que para a gente até é bastante, digamos assim, não sei se estou tentando buscar a melhor palavra, mas é não usual, para dizer o mínimo. Mas a gente não acha que vai ter um ciclo de alta de juros esse ano, e a gente também acha que não vai ter um ciclo de alta de juros ano que vem. Acho que o problema que está acontecendo, ele é fiscal e não monetário. É o local que você falou, né? É o local, são as sinalizações. Então, se o problema é fiscal e não monetário, não adianta você fazer um ciclo de alta de juros que você não vai atingir a razão do descontrole das expectativas. Então, dito isso, tudo isso, se a Selic vai ficar em 10,5, deve ficar aí por um bom tempo, fique com mais CDI na carteira. Então, o que a gente fez no nosso último asset strategy? A gente elevou a posição em pós-fixado de dois níveis underrate para apenas um nível underrate, né? Como que a gente financiou isso? Se você está elevando, alguém tem que ceder, né? A gente ficou num debate. Bolsa ou pré-fixado? Bolsa ou pré-fixado? E é claro que o pré-fixado, ele está com prêmio. O problema é que faz uns quatro meses que a gente está fazendo esse podcast que o pré-fixado sempre tem prêmio. É todo o mesmo ponto de entrada melhor, essa história toda. E, assim, o que a gente ficou se perguntando, bom, acho que na parte curta, de fato, tem bastante prêmio. Porque, de fato, o próximo Banco Central não vai subir juros e o mercado está precificando um ciclo de alta, tem prêmio. Se por alguma aventura o Fed, de fato, faça um ciclo de cortes no ano que vem e dê espaço para a gente cortar, talvez não tão tecnicamente, mas abra um espaço, ou seja, um Banco Central talvez um pouco mais leniente com a inflação, pode cortar mais. Se cortar mais, essa parte curta do pré-fixado vai ter bastante prêmio. Agora, o quanto vale você ficar nesse risco de curto prazo? Comparado com o carrego do pós e comparado com o potencial de retorno da Bolsa. O que a gente quer dizer com isso? Bom, por que a gente ficou nessa história pré ou bolsa? Se a curva fechar, quem anda mais, bolsa ou pré? A gente ficou se perguntando. A gente acha que bolsa. Porque a nossa alocação estava num vértice mais curto. Janeiro 27, janeiro 26. A bolsa, ela tem uma característica pela sua volatilidade de long duration. A gente acha, então, tem que comparar a bolsa não com o pré 27 ou 26, mas com o pré de 10 anos, vai, sendo bem exagerado. Agora, a gente acha que vai ter num curto prazo uma resolução fiscal muito grande? A gente acha que não. Então, a gente acha que o pré é longo também não vai fechar muito. Mas qualquer sinalização que faça o juro curto cair, me parece que a bolsa pode realizar, pode capturar esse sentimento mais positivo. Então, a gente optou por manter o sobre alocado na bolsa para fazer uma redução em pré-fixado de um nível overrate para neutro para financiar essa elevação em pós-fixado. a inflação, a gente continua com o mesmo nível, um nível sobre alocado, com uma duration um pouquinho menor de sete anos. A gente estava com nove, a gente foi para sete anos e meio de duration, entendendo que essa abertura da curva real, principalmente na parte mais curta, ela trouxe uma oportunidade para encurtar. Se a gente observar o que está acontecendo com a curva de juros do Brasil nos últimos dois meses, o que abriu muito foi o juro pré-fixado. O juro real, ele ainda está alto, mas ele está relativamente estável. Quando o pré-abre e o juro real fica estável, a consequência é que a tua inflação implícita é maior. E o que a gente observa é que em ambientes de banco central mais leniente com a inflação, geralmente, você tem uma implícita, uma inflação implícita maior e um juro real menor. Bom, vamos olhar hoje para os juros reais em comparação às implícitas. Tanto a de dois anos, de cinco anos ou de dez anos de duration, o juro real está maior que as implícitas. Se de fato haverá uma troca, fica aplicado no juro real que você vai ter um bom desempenho, tanto no vértice curto quanto no vértice longo. É aquela história do barbel que a gente sempre comenta. Então, me parece que sim, não só para atitudes públicas, o título público acaba sendo, digamos assim, a origem da curva e isso acaba explodindo para as estratégias também em crédito privado. mas eu acho que você ter um pouco mais de pós e encurtar um pouco a inflação parece fazer mais sentido nesse momento. No fim do dia, reduz a volatilidade da sua carteira de renda fixa porque pode ter um ambiente mais positivo daqui para frente, pode ter uma sinalização bacana da parte fiscal e fazer um grande fechamento da curva, pode. A gente tem alguma sinalização que isso vai acontecer? Não. Bom, mas poderia, a gente poderia se perguntar, mas será que o câmbio explodindo desse jeito não vai acender um alerta em Brasília, essa história toda? Olha, até pode acender, acho que acendeu, só que aí o que a gente se pergunta é, será que o governo ele vai entregar alguma proposta de revisão de despesas importantes, grandes, há dois a três meses de uma eleição municipal? É. Isso é uma dúvida, né, porque isso poderia trazer uma retórica negativa para o governo no ambiente eleitoral e eu acho que o governo não quer isso. Por outro lado, o câmbio está estressando, né, então assim, de fato, acho que o governo ele está numa sinuca de bico entre o que entregar e como sinalizar alguma melhor. Até isso se resolver, a gente prefere estar um pouco mais conservador, reduzindo a volatilidade da carteira de renda fixa. Legal. Bom, e Fred, para junho, quais foram as mudanças ali na Toppix? Sem grandes mudanças, a gente teve justamente a saída de Vero e Helio Valgas, né, no caso de Helio Valgas, igual o nosso programa aqui, também havia completado aniversário dentro do nosso Toppix, um ano dentro do portfólio, que a gente pegou desde a época que o projeto nem estava operacional até justamente a conclusão e início das operações e é desde do início que a gente incluiu o papel, o racional era justamente pegar todo o fechamento de spread na medida que o projeto fosse ficando maduro e entrando em operação e foi justamente que os investidores que seguiram o nosso qual conseguiram capturar. Atualmente, a gente enxerga que o papel fechou muito já, já pegou um ágio muito bacana dentro da posição e por isso optamos em retirar o projeto. Não é que qualquer, esteja acontecendo qualquer tipo de, inclusive, problema ou risco de crédito com o projeto Helio Valgas e sim porque o spread de crédito fechou porque o ativo ficou muito maduro, o risco reduziu consideravelmente. Por isso, optamos em retirar esse emissor e também retiramos Vero. Mesma coisa que no caso de Helio, não retiramos qualquer tipo de problema de crédito e sim fechamento dos spreads por conta da elevada demanda que esse emissor estava no mercado secundário, visto que ele tem um risco ali mais high yield, mid grade, estava com um yield de prêmio bastante atrativo, principalmente após a fusão com a Americanet. Então, muitos investidores buscaram o papel, consequentemente uma demanda elevada fez com que o spread desse emissor fechasse e por isso nós retiramos do Toppix. Como entrada, colocamos justamente a Comerq Energia que nada mais é do que a empresa acionista e detentora do projeto Helio Valgas, então apenas tiramos o projeto para colocar o seu principal acionista que, diga-se de passagem, também tem acionistas muito fortes. A Comerq é justamente uma subsidiária, uma JV da Vibra Energia que é a maior empresa de distribuição de energia no país e ao mesmo tempo da Perfim que é uma gigante dentro do setor de infraestrutura e com um know-how muito forte também dentro do setor de infra, principalmente energia. E optamos em colocar ela após a emissão primária que eles tiveram e estavam com um prêmio bem atrativo no mercado secundário. Então, indiretamente, nós também continuamos aplicando em Helio Valgas porque hoje Helio Valgas é o principal projeto da Comerq. A gente até vê que a Comerq ainda está com patamares relativamente altos de alavancagem, mas isso é totalmente esperado, visto que somente por agora os projetos estão ganhando maior corpo, maior robustez e consequentemente atingindo níveis de maturidade mais elevados e na medida que vão gerando mais fluxo de caixa a dívida líquida tende a reduzir e consequentemente a alavancagem. Por isso que nós entendemos que é oportuno o momento para entrar em Comerq porque quase todos os projetos já estão começando a ficar operacionais e entrando em fase mais elevada de maturação e apenas um projeto ainda não está operacional que deve inclusive entrar ainda esse ano. Então, é um case que a gente está fazendo, que vê bastante sentido, está com um nível de prêmio e uma relação de risco e retorno bacana e por isso colocamos dentro do portfólio. E o outro papel que colocamos, esse é um emissor muito conhecido já no mercado tanto primário como secundário, JSL. É atualmente o maior player dentro do setor de logística no Brasil, está com uma taxa CDI bastante atrativa considerando outros pares High Grade e AAA no mercado de CDI e tem todo o case de JSL que a gente gosta. Tem uma alavancagem de certa forma controlada, vem reduzindo também ela igual a Comerq vem feito e tem toda a questão de ganhos de escala que a empresa tem justamente por conta daquele movimento intenso de aquisição de expansão da frota que a JSL tem que por mais que exija um CAPEX mais intenso e seja um ponto de atenção por outro lado também permite ganhos de escala mais elevados e consequentemente maiores margens operacionais. Fora o portfólio muito diversificado diversificação das regiões de atuação possui operação em quase todos os estados do país é um emissor que a gente gosta bastante. Por fim a última mudança que a gente fez não foi mudança de um emissor a gente apenas trocou o papel que a gente tinha em CDI mais de Cogna que também é atualmente o maior player no setor de educação básica do país principalmente EAD e trocamos a série CDI por Cogna na série IPCA de forma que continuamos ainda comprados na tese no crédito vem também de movimento de redução de alavancagem a gente apenas optou em trocar o CDI pelo IPCA por conta que a série IPCA está com melhor spread está com melhor retorno. Legal. Bom, lembrando que a gente vai deixar o link né Fred com toda a TopPix lá com todos os detalhes que o Fred explicou certinho. Bom, acho que é isso né por esse programa de aniversário de um ano. Sim. Está ótimo teve bastante assunto para falar e de novo acho que o ciclo de política monetária ainda vai ser um tema muito quente e isso vai sem dúvida ser fundamental para montar as estratégias de renda fixa. Então é isso muito obrigada Álvaro. Valeu gente obrigado. Obrigada a Fred. Valeu Álvaro. Valeu. Então é isso gente mais um estratégias em renda fixa no ar. Lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e o Estratégias em renda fixa ali no Spotify e em outras plataformas de streaming de áudio. Até a próxima. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas